Fala pessoal, beleza? Daniel Pontes trazendo mais uma dica aqui pra vocês. E hoje eu tô trazendo uma dica bem interessante. Vou mostrar aqui pra vocês como você pode estar lembrando a sua senha Amazon Prime aí pra assistir os seus filmes, as suas séries. Vou mostrar aqui pra vocês como você pode ver a sua senha Amazon Prime que ficou salva no seu computador ou notebook. Vou explicar pra vocês o que que acontece. Às vezes você deixa a senha salva lá e entra automaticamente sempre que você precisa e aí você acaba esquecendo a senha. E quando você vai entrar em outro dispositivo, vai entrar no seu Xbox, em outro notebook, vai entrar em algum outro computador ou até mesmo no celular, você acaba não lembrando mais a senha. E aí o que que acontece? Pra você não precisar fazer todo aquele processo de redefinição de senha, aí você tem que ir lá no seu e-mail novamente. Às vezes você não tem mais a senha do seu e-mail, você não tem mais número cadastrado. E aí você tem que fazer a recuperação do e-mail primeiro pra depois recuperar a sua senha. Então, pra poupar vocês de toda essa dor de cabeça, eu tô trazendo essa dica. E eu queria falar também, pessoal, pra vocês não fazerem isso no computador de outras pessoas sem autorização. Não façam isso porque é antiético. Se você acha que alguém pode fazer isso com você, entrar aí no seu PC ou notebook e verificar as suas senhas, coloque um usuário com senha no seu notebook ou no seu PC. Então jamais façam isso porque realmente é bem antiético. Então vamos lá, vou aqui pra tela do notebook, vou mostrar aqui pra vocês. E tecnicamente, pra quem assistiu o vídeo anterior sobre a Netflix, é basicamente a mesma dica. Lembrando que esse procedimento não funciona somente com a Amazon Prime, mas funciona aí também com a Netflix, Facebook, qualquer outra senha que você tenha salvo no seu navegador. Então, pessoal, aqui é bem simples. Eu tô aqui na tela do notebook. Você abre o seu navegador e abre o Google Chrome. E vocês vêm nesses três pontinhos aqui em cima, ao lado da foto aqui. Clica aí. Você vai clicar em configurações. Espera abrir aqui. Pronto, abriu aqui essa página. Vocês vão vir nessa opção aqui que é senhas. Clicou aí em senhas. Aqui tem todas as suas senhas salvas aí. Aí você vai vir aqui nessa caixinha e vai pesquisar aí o que você quer e qual é o site que você quer visualizar a senha. Aqui, como eu sempre salvo, eu vou olhar aqui a do Amazon. Já apareceu aqui do lado o e-mail e a senha. E aqui, vou clicar aqui nesse olhinho, como vocês podem ver. Ele revela a senha. E eu vou colocar uma tarjazinha aqui pra não revelar o meu e-mail e senha. Mas como vocês podem ver, já apareceu. Você pode ocultar de novo. E tem essa opçãozinha aqui do lado, que é mais opções. Você pode remover a sua senha. Se você, como eu falei no início do vídeo, se você acha que alguém pode descobrir a sua senha, ou pode estar violando aí a sua senha, você pode vir aqui ao lado e remover também. Mas nesses casos, eu oriento vocês a colocarem uma senha mesmo no seu notebook. Porque às vezes você acaba retirando a senha do seu navegador e você esquece. E aí você acaba perdendo o acesso à sua conta ou tendo que fazer todo aquele processo de recuperação de senha, como eu falei no início. Isso aqui funciona pra todo tipo de senha salva, pessoal. Qualquer senha que você tenha salva no seu navegador, esse método vai te ajudar a recuperar aí, caso você tenha esquecido. Vou pesquisar aqui Netflix. Aqui tem a minha conta aqui, um e-mail. Então, se eu quiser ver a minha senha do Netflix, caso eu tenha esquecido, eu posso estar olhando aqui. Ou posso estar removendo também do navegador. Então, foi uma dica aqui bem simples e bem rápida. Espero ter ajudado vocês aí. Já trouxe essa dica outras vezes aqui no canal. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica. E se você gostou, não se esquece. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Deixa aí aquele super like. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.